Boa tarde, hoje é 15 de dezembro de 2023. Eu estou na entrada do Xandor, aldeia indígena Xandor. Muito movimentado. Então, pela graça de Deus, eu estou aqui nessa aldeia para fazer a obra do Senhor Jesus, a obra missionária. Então, eu estou mostrando a entrada da aldeia, que é uma rotatória. E é grande. Essa é a rua que vai sair na BR-101. Olha aqui. BR-101. E nós indicamos também que vamos sair na reserva Porto do Boi. Eu já estive lá. Então, essa aqui é para quem vai sair da pista. Para chegar na aldeia Xandor. Vindo de Onápolis, ou de Itabela, ou vindo ao sentido contrário, na Avenida 101. Chega na aldeia Xandor, na aldeia indígena. E aqui, vai para a aldeia Mãe, Barra Velha. Aldeia Xandor, Caraíba. E para cá, aldeia Barra Velha. E é tudo para a honra e a glória do Senhor Jesus, que eu estou neste lugar. Deus é bom. O Senhor Jesus venha abençoar. E essa é a rotatória de qual eu falei. Mais uma vez este ano, Jesus me traz a aldeia Xandor. Agradeço a Deus pela vida do pastor Ivan, da irmã Gisele. Agradeço a Deus pela vida do pastor Antônio, de Barra Velha. Ao presbítero Euder. E os demais irmãos, que até eu não me lembro o nome. Mas eu estou aqui. E a casa do pastor Ivan é bem próxima da entrada. Chegou aqui, Porteira Azul, casa da sogra do pastor Ivan. Casa do pastor Ivan. Temos que o Senhor agradecer a Deus. E hoje eu agradeço a Deus por estar aqui novamente. Que o Senhor Jesus venha abençoar a todos que me ajudam, contribuindo, orando. E eis-me aqui para fazer a obra do Senhor. Então eu estou na aldeia indígena. Para a honra e a glória do Senhor Jesus.